Confusão no setor dos pôneis em Águas Lindas de Goiás. Dois vizinhos com rixas antigas. Eles chegaram a vias de fato e agressões depois de muita provocação. De acordo com a vítima, ele estava em casa com a esposa e com a filha quando o vizinho começou a fazer provocações. Ele então decidiu sair da residência para ver o que estava acontecendo. Foi quando, diante de uma calorosa discussão, eles chegaram então a vias de fato. O vizinho que estava com a carroça, ele armado com facão, partiu para cima do morador, descerindo contra ele alguns golpes. Essa vítima então acionou a polícia militar e todos foram parar na delegacia. Conta para a gente o que aconteceu lá, cara. Então, esse vizinho veio provocando a gente desde o tempo já, né? Ele, esse daí que foi preso, ele é caseiro, só que tem outro também que mora lá no setor também que veio provocando a gente e hoje passou do ponto. Hoje ele passou com a carroça na porta de casa, jogou na carroça na minha porta de casa, a gente estava indo de casa trancada, eu, minha esposa, minha filha, a gente estava dormindo. Ele pegou a carroça, jogou na porta da minha casa e começou a bater no portão na minha casa, querendo já me provocar, né? A vítima disse que esse problema com esse vizinho é antigo, desde quando o pai dele ainda era vivo, eles já tinham já essas desavenças, ele assumiu a propriedade do pai, mas ele alega que o vizinho tem uma certa inveja, ele sempre acaba fazendo injustas provocações. Ele disse que a paciência chegou ao limite. Aí eu peguei o carro e fui tirar a satisfação com ele, o que ele queria, né? Porque assim, eu fiquei sem entender, ele estava falando comigo numa boa. Aí quando eu fui tirar a satisfação com ele, ele cheguei conversando com ele numa boa, ele chegou falando que era isso aí mesmo, que ele ia fazer isso aí, me feriu de golpe junto com o outro, eu peguei o carro para acelerar, saí da situação. Quando eu fui sair, eles me seguraram e feriram o soco na minha cara. Aí, como eu deixei o portão lá na minha casa aberta, eu voltei para fechar o portão, quando eu voltei, eles fecharam a rua com a carroça e eu tive, o único jeito dele passar era pelo canto. Quando eu fui passar pelo canto, ele chegou, jogou a carroça em cima do meu carro, aí meu carro atuou pelo cavalo dele, quebrou o parabéns do meu carro todinho, e eu desci para a minha casa para chamar a polícia, fiquei na minha residência. De acordo com as informações, o indivíduo, aparentemente embriagado, até mesmo sob efeito de substâncias entorpecentes, armado com facão, ele teria partido para cima dessa vítima. A vítima disse que teve que agir em legítima defesa para que ele não fosse morto ali mesmo, na frente da esposa e da própria filha. Já ele veio provocando a gente mesmo sempre, né? Uma vez eu deixava minha ego no pasto do vizinho, ele pegou, bateu na cara da minha ego para a gente chamar, provocar ele, né? Na verdade, ele foi provocando a gente. Ele pegou, bateu na minha ego, fui te satisfação com ele, também veio com a ignorância para mim, só que aí, dessa vez para cá, a gente só, não aconteceu nada. Mas dessa vez que agora é que ele passou do ponto. Ele está, acho que ele deve estar alcoolizado. E ele passou do ponto, ele tentou me ferir de faca mesmo, tentou me matar, né? Conta a minha vida. Olha aí, tá tudo. E foi no que deu. Aí a gente vai resistir a uma ocorrência contra a medida protetiva contra a gente, né? Porque a gente mora só eu, minha esposa e minha filha. Minha filha tem um ano. A gente não sai de casa, a gente trabalha em casa, a gente não tem briga com vizinho nenhum. Isso já vem desde a época do meu pai. É, o caso agora ficou sob os cuidados da Polícia Civil do Estado de Goiás para investigar melhor essa situação aí. Claro, responsabilizar aí os envolvidos. Tchau, tchau.